A torcida do Atlético era a maior e vibrou desde o início do jogo. Com apenas dois minutos, Marques aproveitou uma saída errada do goleiro Milagre e fez 1 a 0. Já a torcida do América sofria com os erros do time. Ainda no primeiro tempo, o Atlético marcou de novo. Belete apareceu rápido e mandou no alto, 2 a 0. No segundo tempo, o bom futebol perdeu para a violência. Três jogadores, dois do América e um do Atlético foram expulsos. Mas nada estragou a festa da torcida alvinegra. Com a vitória no clássico, o Atlético é de novo líder isolado do campeonato.